Música Anne Jeffries como Marion Kirby, um dos fantasmas Robert Stirling no papel de George Kirby, um espírito realmente brincalhão E Leo G. Carroll, o privilegiado amigo de George Marion, interpretando Topper Música Por Deus do céu, Leo, está tão viciado que até já faz seus coquetéis Não, tão alto, eu quero esconder o presente de Meryl George, George, é você Jorge, onde está? Música São estes fantasmas infernais Vem, ó Jorge Ah, quer brincar de esconder, ah? Marion, abre essa porta É bom que vá saindo É você, Cosmo? Marion, é Rita Foi uma festa maravilhosa Eu preciso beijá-la outra vez Você nunca sairá dessa Oh, não fique aí Beije sozinho, Rita, e vá embora Música Como ele faz isso? Vamos operar imediatamente Música 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 Música